Ciência no rádio, fenômenos no ar, MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. É meu amigo, minha amiga, como é bom poder contar com essa parceria, né? Firmado em outubro veio pra ficar, toda quarta-feira, 9 e 10 da manhã, MEC-AM e Observatório Nacional juntos para traduzir, para trazer para a vida real e mostrar a importância dos assuntos científicos, das questões ligadas à física. Por exemplo, imagine que um senhor chamado José tem um sítio numa região do interior e que ele necessite de bastante água para manter seu plantio bonito, plantio saudável, mas, no momento, seu Zé dispõe de poucos recursos hídricos, não dispõe de água. E o seu Zé decide o seguinte, ah, vou construir um poço artesiano em meu terreno. Mas, seu Zé, não tem ideia de onde deve furar esse poço. Qual o local do terreno mais apropriado para fazer o furo e extrair água? Pois é, a geofísica aplicada é capaz de ajudar o seu Zé. Aliás, por isso que ela se chama aplicada, porque é a geofísica aplicada às situações do cotidiano, às necessidades, às demandas humanas. Eu converso agora sobre este assunto no quadro Ciência no Rádio, Fenômenos no Ar, com um entrevistado que vai nos ajudar muito a entender como isso funciona. Rodrigo Bijani é físico formado pela Universidade Federal Fluminense e doutor em geofísica pelo Observatório Nacional. Professor Rodrigo, muito obrigado pela gentileza e bom dia. Muito bom dia, Marco Aurelio. Obrigado pela oportunidade de estar conversando um pouco nesse quadro interessante que a gente tem aqui na MEC-AM. Essa parceria, rapaz, que veio para ficar, professor. E aí, o seu Zé, então, da hipótese aqui que nós levantamos, ele teria na geofísica aplicada algumas boas pistas, né? Com toda certeza, Marco Aurelio. O seu Zé pode contar com a geofísica aplicada para ajudar ele a mapear o terreno dele, o solo que ele tem lá no sítio dele, e poder, com isso, facilitar com que ele encontre o lugar ideal para ele perfurar o poço artesiano dele e manter a plantação dele bem rica, bem viva, né? Que é o grande objetivo dele. Como que isso é feito? Quer dizer, com que técnicas, de que maneira, essas descobertas são realizadas? Então, seu Marco Aurelio, é o seguinte, para o geofísico aplicado, né? Que é uma das áreas potenciais lá do Observatório Nacional, a gente trabalha com dados, medidas em superfície de grandezas físicas. Nesse caso do seu Zé, especificamente, a gente precisa de um aparelhinho chamado GPR. E esse aparelhinho faz o quê? Ele emite ondas eletromagnéticas para o solo que refletem alguma parte dessas ondas e são captadas novamente por esse equipamento chamado GPR. E, com isso, a gente tem informações que são dados observados lá do levantamento na região, lá do terreno do seu Zé. E, a partir daí, a gente vai para o computador, usa um pouquinho de matemática, as leis físicas que são preponderantes, né? É o cerne de todo qualquer aspecto da geofísica. São as leis físicas que regem o mundo, né? E aí, com isso, a gente brinca um pouquinho de matemática e consegue entregar para o seu Zé um mapeamento bem confiável do comportamento, né? Da estrutura, por exemplo, da subsuperfície ali do terreno do seu Zé. E, com isso, a gente pode dizer, o seu Zé, vai nessa região aqui que a probabilidade de o senhor encontrar água aqui é muito maior. E outras aplicações? Vamos falar um pouquinho também de outras aplicações da geofísica. Pois, então, a gente pode fazer, como muito se divulga nos meios, na internet, enfim, nos meios de comunicação, a gente pode usar a geofísica aplicada, por exemplo, para descobrir uma jazida ou uma informação sobre... O petróleo, né, que está em alta aí, ultimamente nem tanto, né? Mas, enfim, a geofísica, ela tem diversas... A geofísica aplicada, ela trabalha em diversas... Como a gente pode dizer? Diversas possibilidades, né? Ou para ajudar o seu Zé lá no terreninho dele, no sítio dele, ou para coisas bem maiores, bem mais audaciosas, como, por exemplo, encontrar petróleo em uma bacia sedimentar, por exemplo, que é um estudo que a gente tem também um dos carros-chefes lá do Observatório Nacional. Isso. Quais são as... O senhor podia contar para os ouvintes da MECM como é que é feito esse trabalho, né, através da geofísica de descoberta de fontes de petróleo, de descoberta de poços de petróleo. Como é que é feito isso? É basicamente da mesma forma lá do levantamento no terreno do seu Zé. A diferença é a escala, né? A gente trabalha em uma escala bem maior, a gente utiliza outros tipos de equipamentos, não o GPR, mas a gente até brinca, dizendo que nós soltamos aranhas no mar e elas vão até o subsolo, né? Na verdade, até elas... Vão até o fundo do mar e essas aranhas, elas emitem sinais para o solo a partir dali. A gente coleta através de transmissores e receptores, adquirem dados, que é mais uma vez o aspecto mais importante da geofísica, né? A gente precisa de coletar informações, a interação do que tem em subsuperfície com os equipamentos de medida e a partir dessa interação a gente vai para o computador novamente, usa um pouco de matemática amparada pelas leis físicas e consegue mais uma vez fazer um mapeamento, um imagiamento do que tem em subsolo e a partir daí poder fazer uma sondagem, uma perfuração do solo com um pouco mais de acurácia. Afinal de contas, é melhor ter uma informação mínima que seja do que fazer um levantamento totalmente no escuro, não é verdade? Como anda a geofísica no ambiente universitário no Brasil? É valorizada? Não é? Existe realmente um desenvolvimento de profissionais, de especialistas adequado para as necessidades de um país do tamanho do Brasil. Como é que a gente fala sobre isso? Olha, Marco Aurélio, é o seguinte, nesse aspecto a gente está sempre em crescimento, né? O Brasil é um país que há bastante tempo no cenário científico ele é emergente, a gente vem produzindo mais, nós temos cada vez mais pesquisadores imbuídos em causas aplicadas, né? No caso específico da geofísica, então eu posso dizer o seguinte, no cenário nacional a gente tem um crescimento paulatino, lento, porém constante e a tendência é continuar crescendo, apesar das nossas dificuldades financeiras atualmente, mas o pesquisador brasileiro tem capacidade de se reinventar diante de muito pouco, entendeu? Então essa é uma característica muito importante que é inclusive valorizada internacionalmente. Certo. Professor, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado pelos esclarecimentos a respeito da geofísica aplicada e um grande abraço, tá bom? Muito obrigado, Marco Aurélio, um bom dia de trabalho para vocês e um bom dia para os ouvintes também. Isso, nós conversamos ao vivo aqui no Todas as Vozes sobre geofísica aplicada. Conversamos aqui no quadro Ciência no Rádio e o nosso entrevistado foi o professor Rodrigo Bijani, físico formado pela Universidade Federal Fluminense e doutor em geofísica pelo Observatório Nacional. Participou com a gente aqui no Ciência no Rádio. Ciência no Rádio. Fenômenos no ar. Fluminense também. Legenda Adriana Zanotto